Segunda-feira, 28 de outubro de 2024. Vamos começar aqui, gente, enquanto o Mauro sobe as apresentações, com a cena que eu achei a mais curiosa desse fim de semana, que é o Eunício Oliveira. Ele é do MDB, mas ele lá, nas redes sociais, teve muitos likes para essa manifestação do Eunício, depois de uma vitória que foi a grande vitória do PT, neste fim de semana, lá em Fortaleza, fazendo uma referência ao candidato transformado, tentaram transformar o candidato do bolsonarista, o André Fernandes. E aí essa celebração foi uma grande celebração, porque foi realmente uma vitória difícil, muito apertada. E também, por outro lado, marca o avanço do bolsonarismo lá no Nordeste. Quem imaginava que um candidato bolsonarista raiz fosse ter quase 50% dos votos em Fortaleza, numa capital poderosíssima do Nordeste? Então, o bolsonarismo avança no Nordeste ao mesmo tempo. Bom, vamos lá. Voltando aqui ao nosso meio, que é a questão específica da mídia, vou falar um pouquinho de eleição americana. Estão apenas oito dias da eleição americana, na terça-feira que vem. Na verdade, mais de 35 milhões de americanos votaram antecipadamente já. Não é uma eleição mais que acontece num dia, gente. Ela acontece ao longo de um tempo. Então, você tem praticamente um quarto do eleitorado já votou. Muita gente votando durante a semana, antecipadamente. Praticamente todos os estados têm voto antecipado. Mas a grande debate lá é sobre o Washington Post. É um jornal importante de Washington, um jornal decadente, eu diria. Ainda imprime mais de 100 mil cópias diárias, o que não é pouco para uma cidade que não é tão grande assim, que é a capital dos Estados Unidos, e tem 2,5 milhões de assinantes digitais, o que é bastante. É um jornal influente e que decidiu, de última hora, depois que o Conselho Editorial escreveu, é tradicional que os jornais americanos apoiem um candidato, que o Conselho Editorial escreveu a nota de apoio à Kamala Harris, e o dono do jornal matou, vetou, tirou do ar, não deixou publicarem. Isso já causou várias debições. Pessoas que se demitiram, duas ao menos se demitiram, uma delas um colunista bem importante. E aí alguns colunistas escreveram um texto e publicaram no próprio Washington Post, dizendo que é o momento para a instituição, para o Washington Post, deixar claro seu compromisso com valores democráticos, o Estado de Direito e as alianças internacionais. Está se referindo à OTAN, e à ameaça que Donald Trump representa para eles. e que o jornal já tinha apoiado os adversários do Trump em 2016, a Hillary Clinton, e, em 2020, o Joe Biden. Eu vou explicar para vocês por que estou falando de um jornal relativamente desimportante. Aqui está um grande... Milhares de pessoas cancelaram as suas assinaturas do Washington Post, entre elas o Stephen King, e, depois de cinco anos, cancelei minha assinatura do Washington Post. E, curiosamente, qual é o subtítulo do jornal? A democracia morre na escuridão. E deu muito debate, muita discussão. Esse é o Bezos, o Jeff Bezos, é a segunda pessoa mais rica do planeta, depois do Elon Musk, que está apoiando o Trump. E ele comprou o Washington Post, lá atrás, em 2013, por 250 milhões de dólares. Hoje, o jornal dá um prejuízo anual, mas é o que a gente vem falando para vocês aqui, o que o Mello vem falando, o Ivan vem falando. Os jornais não servem mais, gente, como empresas de mídia, eles servem como empresas de impressão política. Mesmo um jornal perdendo dinheiro, interessa para o Bezos ter, porque ele tem muitos outros negócios. Ele é dono da Amazon e ele é dono de uma empresa de exploração. Então, o que diz aqui o Kagan, Robert Kagan, que é o colunista importante do Washington Post, ele pediu para sair, pediu demissão. O que ele denunciou? Que no mesmo dia, no mesmo dia em que o jornal decidiu não apoiar a Câmara Harris, executivos de uma das empresas do Bezos, o Blue Origin, se encontraram com o Donald Trump para tratar de questões, porque é o seguinte, a Blue Origin, que é uma empresa de exploração espacial, tem muitos contratos com a NASA e com o governo federal, assim como a Amazon. São duas empresas, do mesmo dono do Washington Post, que tem contrato milionário com o governo dos Estados Unidos. Então, na verdade, eles estão preocupados em perder esse. Então, no mesmo dia em que o Washington Post não publicou o apoio à Câmara, executivos da Blue Origin se reuniram pessoalmente com o Donald Trump. E aí, esse colunista, que é muito importante lá, o Robert Kagan, falou, ó, houve uma troca, houve um quiprocó. O Trump ficou esperando o Washington Post deixar de apoiar a Câmara Reis para receber os executivos da Blue Origin. E eu não duvido que isso tenha acontecido, não. Então, assim, isso dá para vocês a ideia de por que... Por que aqui em São Paulo, a Folha de São Paulo, assim, ó, a capa da Folha de São Paulo, a manchete, não sei se meus amigos Ivan e Antônio Beli vão apresentar hoje, mas ela fala hoje, olha, foi uma vitória do Tarcísio e uma derrota do Lula, com a eleição em São Paulo. Ela faz questão de colocar que foi uma derrota do Lula. Ela não fez isso com nenhuma outra cidade, de São Paulo ou do Brasil. Não falou, olha, aqui em Fortaleza, vitória do candidato do Lula contra o do Bolsonaro. Não falou isso. Por que ela faz isso? Porque ela tem interesses econômicos, e aqui nós estamos falando disso, interesses econômicos. Então, o que diz o Kagan? Trump esperou para ter certeza de que Bezos fez o que disse que faria, e aí ele se encontrou com a Blue Origin. Então, assim, gente, é o que a grana move, sempre moveu. E está aqui. A Blue Origin, ela tem um contrato hoje em andamento, que precedeu, obviamente, com a NASA, para construir esse módulo, para descer na Lua, por 3,4 bilhões de dólares. Estamos falando de muito, muito, muito dinheiro. Então, a mídia está entregue a esses interesses econômicos. No fim de semana, ontem à noite, o Trump fez um... um comício, tomar muito tempo, só tomar muito tempo, como nunca se viu, né? Houve uma grande reunião do Partido Nazista, uma vez, no Madison Square Garden, lá atrás, nos Estados Unidos. Então, ontem, teve esse grande comício no Madison Square Garden, em Nova Iorque, que não tem nada a ver com os Estados, assim, e o Trump voltou a ameaçar, ele está usando essas ameaças contra o inimigo interno, voltou a falar do inimigo interno. Então, esses empresários estão preocupados com seus negócios, sabendo que se o Trump se eleger, eles vão perder contratos. Então, já aconteceu com o Los Angeles Times, que é de um bilionário também, e agora aconteceu com o Washington Post, o Jeff Bezos. A grana, na verdade, é quem manda, Ivan? Boazinha, legal. Bom, eu trouxe aqui para comentar, eu acredito que seja até o mesmo assunto do Melo, porque é uma pauta que eu acho que ainda vai ser bastante explorada durante a semana, né? Tem a ver com eleições municipais e o papel da mídia, principalmente Folha de São Paulo e Metrópolis, nessa fala gravíssima do governador Tarcísio Gomes de Freitas, tentando associar o Guilherme Boulos à facção criminosa PCC. Todos, acredito que devem ter acompanhado o que houve, né? O governador Tarcísio ontem, logo após votar, ao lado de seu candidato, Ricardo Nunes, afirma em uma coletiva de imprensa que os órgãos penitenciários, de São Paulo, identificaram bilhetes, movimentações do PCC orientando o voto em Guilherme Boulos, né? E, claro, a própria declaração do Tarcísio, sem apresentar nenhuma prova, no dia de votação, né? É gravíssima. Mas, para além da gravidade da própria declaração do Tarcísio, é a forma como isso foi colocado e perceber o papel da imprensa nessa declaração. Ele não falou isso do nada, né? A coletiva de imprensa era sobre qualquer outro assunto, então, uma repórter da Folha de São Paulo faz menção a uma matéria do Metrópolis, que havia sido publicada na noite anterior, dando conta desses supostos bilhetes orientando o voto em Boulos. A repórter faz a pergunta, o governador Tarcísio responde, e aí a repórter pergunta e para quem era o candidato que o PCC estava orientando votos, e prontamente o governador Tarcísio diz Boulos, né? Ou seja, tem toda a cara de que o governador Tarcísio sabia que ia receber esta pergunta, né? E ao mesmo tempo que os veículos de imprensa que estão por trás dessas matérias sabiam o efeito que isso ia causar ao trazer essa pauta em uma coletiva de imprensa do governador no dia da eleição. Então, eu trouxe aqui um comentário do Renato Rovai, o diretor de redação aqui da Fórum, feito ontem no Twitter, e, claro, o Renato já falou sobre isso aqui na nossa cobertura especial de eleições da TV Fórum ontem, mas não é todo mundo que estava assistindo ontem, que está assistindo agora, enfim, eu trago novamente para a gente prosseguir nesse debate. Renato Rovai chama atenção justamente para este papel da imprensa, para além da gravidade da fala do governador Tarcísio. Vejam só o que diz o Rovai. O grande escândalo eleitoral deste segundo turno foi promovido pelo Metrópolis em dobradinha com a Folha. Metrópolis plantou a matéria do voto orientado pelo PCC e a Folha deu o apito de cachorro para o Tarcísio confirmar e jogou na manchete jornalixo de primeira. Foi isso, né? O governador Tarcísio não trouxe do nada essa informação, né? Foi uma dobradinha, como bem disse o Rovai, com a imprensa, né? Como se diz por aí, a repórter basicamente levantou a bola para o Tarcísio cortar. É de extrema gravidade, o governador Tarcísio fala isso, mas é também de extrema gravidade um veículo de imprensa publicar uma manchete deste tom no dia da votação sem trazer qualquer tipo de prova e mais do que isso, como se tivesse surgido agora, né? O próprio Tarcísio conta que essa descoberta já tem mais de um mês. Então, por que veio à tona somente no dia da votação do segundo turno, né? Para além disso, a própria Folha de São Paulo depois traz a informação de que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, não recebeu qualquer comunicação do governador Tarcísio ou do governo de São Paulo, da Secretaria de Administração Penitenciária, nada sobre essa suposta movimentação do PCC orientando o voto. E isso é importante, por quê? Porque o governador Tarcísio, em sua fala, ele cita a Justiça Eleitoral, ele cita o Tribunal Regional Eleitoral, ele diz que está em comunicação que o governo de São Paulo repassou essas informações para o Tribunal Regional Eleitoral para que a corte pudesse tomar medidas cabíveis. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou nota dizendo que não recebeu nada, que não houve essa comunicação. E o próprio jornal Folha de São Paulo que publica uma manchete sem ouvir o TRE, sem apresentar qualquer prova, depois vai lá e adiciona na matéria a posição do Tribunal Regional Eleitoral como se nada tivesse acontecido. É de extrema irresponsabilidade o que aconteceu, a veiculação dessas notícias, dessas matérias, no dia da votação do segundo turno, mas não se trata somente de irresponsabilidade. Isso parece que foi feito com uma intenção. Essa intenção não foi a de informar, que deveria ser a única intenção do jornalismo. A intenção, ao que tudo indica, foi sim interferir no resultado das eleições. Ainda que o Nunes pudesse derrotar o Boulos sem qualquer tipo de associação que o Tarcísio fizesse do Boulos com o PCC, tudo indica, tudo caminha no sentido de ser uma articulação para interferir no resultado das eleições, tanto é que o Guilherme Boulos já entrou na justiça contra o governador Tarcísio de Freitas, pedindo para que ele seja investigado, inclusive seja declarada a sua inelegibilidade por abuso de poder político. Ele utilizou o cargo de governador, a posição de governador, a estrutura do governo do Estado, porque essa declaração foi dada no Palácio, foi dada enquanto no seu exercício de governador, ele não estava ali como militante, como apoiador, ele estava ali como governador dando notícias do governo do Estado. Então, é muito grave, de fato, agora cabe à justiça julgar se isso configurou o abuso de poder político e tudo indica que sim, além de abuso dos meios de comunicação, que é de se utilizar de tamanha visibilidade de uma coletiva de imprensa, com todos os veículos mais importantes do país, para falar uma coisa dessas. Agora, é impressionante como... Impressionante não, está errado dizer que impressiona, porque a gente já vinha falando disso aqui antes, mas a mídia liberal já tem, a mídia comercial já tem no Tarcísio como seu candidato em 2026, e insiste em colocá-lo como um moderado, como se ele não fosse um bolsonarista radical. Mesmo após essa gravíssima declaração do governador contra Guilherme Boulos, que demonstra que de moderado ele não tem nada. Ele utilizou ali uma estratégia rasteira, de tom golpista, para prejudicar a candidatura do Guilherme Boulos, e a imprensa ainda o trata como um moderado, uma alternativa ao Bolsonaro. Eu trouxe como exemplo esse artigo da Malu Gaspar, publicado no jornal O Globo, hoje pela manhã, já após o ocorrido, já após essa fala criminosa do governador, e ela ali reforça esse entendimento da mídia comercial de que o Tarcísio é o moderado e o candidato da direita em 2026. Veja um trecho do artigo da Malu Gaspar. Candidatura para valer é outra coisa. Neste quesito, a eleição mostrou que só uma liderança da direita hoje tem condição de fazer frente ao ex-presidente, Tarcísio de Freitas. Percebam o tom com que ela escreve. Parece uma torcida, só uma candidatura hoje pode fazer frente. Não tem um tom crítico. Pelo contrário. E ali no final do artigo, ela diz ao se manifestar fiel ao prefeito e se tornar o fiador da vitória de Ricardo Nunes, ela está se referindo aqui, Tarcísio não demonstrou apenas que tem vida própria na política. Com a eleição de Nunes e de 620 dos 645 prefeitos do Estado, o governador também demarcou uma linha clara como quem diz a Bolsonaro que dá divisa do Estado para dentro, quem manda é ele. Vejam o tom elogioso do artigo. Tarcísio não demonstrou apenas que tem vida própria na política. Enfim, já está claro, isso já está claro, mas me chama atenção como mesmo após uma demonstração clara de que Tarcísio é um radical bolsonarista, a imprensa ainda trate como parte da imprensa, como um moderado alternativo ao Bolsonaro. Por que eu trago esse outro artigo que foi publicado também hoje de manhã na coluna do Lauro Jardim, também no Globo, dizendo aí que Tarcísio é hoje o candidato preferido do establishment. E vamos lembrar, quem que é o establishment? Quem que é o status quo? É o empresariado, é o agronegócio brasileiro e essa mesma imprensa que está escrevendo isso. Esse é o establishment no Brasil. Por hoje é isso, Antônio Mello. o microfone Mello, está fechado. Vamos lá, o assunto é este mesmo aí do Ivan com a Folha e o Metrópolis. Aqui foi a Folha. Tarcísio diz, sem apresentar provas, que o PCC orientou o voto em Boulos, que reage. que vergonha. Vamos para o outro. Isso aqui é para destacar para a pessoa que não foi uma fala como costuma acontecer aquelas declarações de políticos quando eles vão votar. Geralmente, a pessoa sai, o Lula faz o L, o outro faz o número do seu candidato. foi montado uma estrutura para uma coletiva no dia das eleições e o governador do Estado comparece adesivado junto com o candidato Nunes e com o filho do Bruno Covas que já está sendo ventilado como candidato a deputado daqui a dois anos. Está bem ali ao lado já então é nesse cenário que o governador do Estado dá uma declaração que já havia sido publicada anteriormente no Metrópolis dá uma declaração sobre uma investigação interna do governo ou seja ele está usando informações que ele como governador a que ele como governador teve acesso então no cargo de governador ele teve acesso a essas informações é só a gente trocar o Tarciso pelo Lula por exemplo você imaginar o Lula ao lado do Boulos o Lula adesivado o Boulos também e o Lula dissesse que tinha informações da polícia federal sobre com acusações que sejam que atingissem o Nunes ele estaria usando do cargo de presidente da república de informações a que ele teve acesso por ser presidente da república no caso do Tarciso por ser governador do estado para usar porque ele sabia ele estava ali para isso essa coletiva foi para isso tanto que é como disse o Ivan foi levantada a bola porque o fato de eles falam sem provas as provas já foram tinham sido publicadas um dia antes o Mauro até comentou mais cedo provas visivelmente falsas fakes produzidas dentro da administração penitenciária escreve isso aí ô malandro anota aí anota aí sabe é uma coisa é todo um circo armado e as pessoas e a matéria trata disso daí como se não como se fosse uma coisa assim no meio da coletiva de imprensa uma repórter perguntou sobre o PCC e uma outra mais curiosa falou mas quem era a pessoa como se fosse assim nós estamos sabendo agora disso no dia da eleição é um crime claro premeditado armado num circo foi um picadeiro armado vamos lá para o próximo que é o texto da da reportagem da Folha o próximo slide a declaração do chefe do governo paulista foi dada no colégio na zona onde ele foi votar estava ao lado do Nunes aí vamos aqui no Amaral a gente vem alertando isso há muito tempo nós fizemos um trabalho grande de inteligência temos trocado informações com o tribunal regional eleitoral para que providências sejam tomadas mentira como o Ivan disse agora há pouco aqui o tribunal regional emitiu nota depois alegando que nada havia sido comunicado nada é mentira mentira em seguida o governador foi questionado pela Folha sobre qual era o candidato pelo PCC em São Paulo ao que respondeu Boulos que surpresa que surpresa vamos para o próximo no dia anterior o Paulo Capelli do Metrópolis havia publicado o início da trama o preview os bilhetes interceptados mostram indicações de voto em São Paulo não apenas em São Paulo capital mas Santos também tinha vamos para o próximo além da contraindicação referente a Rosana Valle que era candidata em Santos foram localizados quatro comunicados com indicações de voto na chapa formada por Guilherme Boulos Pissol e Marta Suplicy PT na disputa pela prefeitura de São Paulo os bilhetes manuscritos foram apreendidos em setembro antes do primeiro turno das eleições em São Paulo mas eles esperaram o momento para dar certinho a cravada portanto até a repórter da Folha com certeza já sabia a resposta a pergunta que ela fez quando foi feito aquilo da Liga já sabia a matéria já havia sido publicada anteriormente então aquilo dali foi para dar o fecho no dia da votação governador do estado ao lado do candidato e já com o filho do Bruno Covas ao lado anunciando uma possível candidatura em 2026 agora dentro da matéria da Folha os comentários a imensa maioria criticando a Folha eu peguei já os dois primeiros que estavam lá e já são bastante Tarcísio agiu como um legítimo representante da extrema direita neofascista eu sei muito bem o que estou fazendo mas também sei que frente à indignidade da minha acusação criminosa e leviana realizada em um momento inoportuno dificilmente haverá uma punição adequada o que me levará a atingir meu objetivo essencial instalar o caos e esgarçar o tecido institucional é isso é essa a função da extrema direita é isso por isso ele é o bolsonarista legítimo legítimo é igual o objetivo é a desmoralização completa das instituições a ministra a ministra Carmen Lúcia ela já foi questionada sobre isso e disse que não podia falar nada já que o assunto já estava judicializado mas é isso que nós estamos vendo as coisas são feitas nas barbas do TRE nas barbas do TSE e nada acontece impunemente assim como o Marçal ainda não foi punido provavelmente nem o será assim como o Bolsonaro não foi punido por 2018 com os disparos de milhões de mensagens de fake news contra o Haddad não foi punido com 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 empresários confessando ao lado do Bolsonaro em 2018 em agosto confessando que tinham olha vamos ganhar no primeiro turno para a gente não gastar mais dinheiro ou seja confessando que estavam botando dinheiro na campanha o que é ilegal o que é ilegal e o que aconteceu nada nada e é a mesma coisa essa que é a aposta deles de que não vai acontecer nada e aí fica se discutindo se o Bolo seria o melhor candidato a verdade é o seguinte as eleições do Brasil estão se transformando numa farsa numa farsa e o que se mantém de concreto se debate muito mas das eleições no Brasil 80% dos candidatos que estavam se candidatando a reeleição se reelegeram 80% é isso Pois é só um comentário rápido Melo para completar o Tarcísio ainda isso é um assunto supostamente de bastidor mas a Eliane Cantanhete da Globo News ontem estava defendendo o Tarcísio a declaração dele e tudo mais e em dado momento ela disse que conversou com o governador e que o governador admitiu que errou daquela notícia ele errou ao dar o nome do Boulos quando o repórter perguntou em quem o PC estava orientando o voto ele disse que errou naquele momento não deveria ter falado porque foi falta de malícia falta de traquejo político que ele deveria ter pensado depois o estrago já está feito claro que ele sabia quais seriam os efeitos de dar um nome nessa situação mas só para completar porque além da gravidade do que ele falou a desculpa é inacreditável beira o inacreditável impressionante é um ingênuo é lembrando né gente que não é por falta de precedente para a justiça né nosso amigo nosso colega Rodrigo Viana lembrou aqui em 1989 então tem precedente não dá para dizer ah não tem precedente em 89 Luiz Antônio Fleury olha lá disse ter encontrado o material do PT e aí tem foto com os sequestradores do Abílio Diniz os chilenos então existe a justiça federal desculpa a justiça eleitoral ela sabe que nós temos precedentes desse tipo de uso em cima da hora de uma eleição de acusações do gênero que o Tarcísio lançou ontem em pleno dia da eleição meio dia é absurdo e só lembrando pedindo também que o Tarcísio tem aquele episódio do Paraisópolis né nas eleições de 2018 é outro fato político 2018 não 22 né 22 outro fato político ali né estranho na véspera da votação né ocasião em que ele alegou que teve um tiroteio mandou apagar o vídeo de cinegrafista enfim ele tem experiência já em criar fatos políticos nas vésperas de votação né é isso aí Fórum Mídia camaradas até amanhã é uma semana de como eu disse mais cedo né sedimentar a poeira que ainda não assentou para ir aprofundando as avaliações sobre o que foram essas eleições municipais e tirar as decorrências é o que vamos fazer aqui no Fórum Café tenho certeza que o Fórum Mídia vai trafegar por aí ganhando muito espaço cada vez mais a eleição lá nos Estados Unidos daqui seis dias né terça que vem né daqui a uma semana oito dias oito dias tá oito dias e ó ó pau a pau vai ser emocionante eu acho que o Trump ganha de lavada mas isso é opinião muito pessoal minha legal com base no que eu vivi lá mas enfim isso muda também né a gente fala uma coisa no dia seguinte enfim mas hoje eu diria que ele ganha de muito é porque a história mostra que para os democratas ganharem eles tem que ter uma distância grande no voto popular para fazer diferença no voto do colégio eleitoral e está empatado o voto popular então é e a curva dele é a curva ascendente ascendente incrível obrigado Ivan Antônio até amanhã valeu gente tchau tchau